Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje nós vamos falar sobre depreciação do carro Então, um dos assuntos que o pessoal que dá crítica, que fala Pá, mas não vai pagar nem a depreciação do teu carro, e a depreciação, e a depreciação Só tá colocando nos teus ganhos a depreciação Cara, como que você vai saber a depreciação de um carro? Quando você vender ele, só assim você vai saber o valor da depreciação Eu tenho certeza que, se você comprar um carro zero quilômetro Pegar ele hoje na concessionária, e ir lá rodar até a sua garagem Melhor, você vai comprar ele hoje na concessionária Você vai colocar ele em cima de um guincho Vai entregar ele lá na tua garagem O que você vai fazer? Você vai erguer ele em quatro cavaletinhos Você vai tirar as rodas dele, embalar as rodas Aí você vai pegar, vai tirar todos os fluidos do carro O fluido do radiador, o óleo de freio, o óleo de direção hidráulica, o óleo do motor Vai tirar todos os fluidos dele, beleza? Aí você vai pegar esse carro E vai tirar a bateria também Beleza? Vai pegar um plástico bolha e vai passar em volta do carro inteiro, beleza? Você vai deixar esse carro assim em um ano Beleza? Você vai ter que pagar o IPVA desse carro Você vai... não precisa fazer seguro O carro vai ficar na garagem Faz o seguro, vai que cai um avião Vai que chove e desaba o teto em cima do carro Faz o seguro Você vai pagar também o emplacamento e o licenciamento do carro Beleza? Daqui um ano, você vai pegar esse carro Vai colocar as rodas, vai colocar os óleos fluidos Vai colocar a bateria Vai ligar esse carro e vai até a concessionária que você comprou E vai perguntar quanto que eles dão no carro Eles vão desvalorizar o seu carro de 15, 20 até 30% do seu veículo Por quê? A depreciação do veículo vai acontecer de qualquer maneira Beleza? Ah, mas o meu carro tá com 100 km quadrados Vai acontecer depreciação Ah, o carro da Uber vai depreciar muito mais Com certeza o carro pra Uber vai depreciar muito mais Mas, porém, você ganhou dinheiro com o carro Você trabalhou com ele Entenderam, pesado? Como você não quer sofrer depreciação? Minha dica é Compre um carro que já sofreu depreciação A primeira depreciação do carro é de 2 a 3 anos Depois disso, é muito pouco que ele sofre depreciação Então, assim Bicho, se tu for lá e comprar um carro zero De... Vamos por aqui, por exemplo Eu vi o C3 1.2, passei na rua Tava por 42,900 Cara, ano que vem esse C3 de 42,900 Vai valer 35 mil Esse carro vai sofrer 7 mil de depreciação no preço dele Só de tu tirar da concessionária e sentar tua bunda em cima Você já vai perder uns 4 mil Mais um ano que vai passar Você vai perder mais uns 3, 4 mil Você vai perder 7 mil no primeiro ano com esse carro No segundo ano, você vai perder mais 5 Esse carro daqui 3 anos de 42 Vai tá valendo o que? 28? 28? 30? 30 mil? Tu vai perder 12 mil em 2 anos com esse carro De qualquer maneira Beleza? Depois disso, a depreciação é bem menor Cara, depreciação pra Uber vai acontecer do mesmo jeito que acontece com o carro normal Pá, mas vai tá com a quilometragem alta Beleza, bicho Tu vai lá e vai colocar a quilometragem que teu carro tá Simplesmente isso Ah, mas o carro vai Cara, ó Eu passei meu carro pra um picareta Entrei no site do cara Meu carro tava com 165 mil quilômetros Eu entrei no site do cara O cara tá falando que meu carro tá com 90 mil quilômetros O cara lá na loja abaixou a quilometragem do meu carro E aí? Vocês vão acreditar ainda? Depreciação vai acontecer de qualquer maneira Independente da quilometragem ou não Depreciação vai existir, pesado Beleza? Então, pare de crítica idiota Não faz sentido Ah, mas e a depreciação do teu carro de roubador na Uber? Vai ter de qualquer maneira Ah, IPVA Cara, eu ia pagar IPVA desse carro de qualquer maneira Ah, e o seguro? Eu ia fazer seguro desse carro de qualquer maneira Ah, o que mais? Licenciamento eu ia pagar de qualquer maneira Tudo ia acontecer da mesma maneira A única coisa que vai ser diferente é a manutenção, pesado Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau